Certo nessa aí, botona roubadora, o arredondos é botão Eita, elas são demais, epina na bunda vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais, epina na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada, é bandida da quebrada Ela se garante na sentada, é bandida da quebrada Chama as amiguinhas pra fazer a posição, chama as amiguinhas pra fazer o fim A moreninha senta, a galeguinha senta, e a ruivinha senta Epa sentando, vem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, senta, senta no colo do pai Olha o meu solinho que é pra tocar no paredão Eita, elas são demais, epina na bunda vem jogando assim pro pai Eita, essas alvinhas tá demais, epina na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada, é bandida da quebrada Ela se garante na sentada, ela é bandida da quebrada Chama as amiguinhas pra fazer a posição, chama as amiguinhas pra fazer o fim A moreninha senta, a galeguinha senta, e a ruivinha senta Epa sentando, vem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Já fui, já fui Solteiro dos gêmeos Chama na pressão